Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de multiplicação. Na aula de hoje a gente vai resolver a seguinte continha, o número 740 multiplicado pelo número 45. Bom, para resolver uma conta de multiplicação, quando você tem dois algarismos em um número e três no outro, você pode resolver da seguinte maneira, pegue aqui o primeiro algarismo da direita para a esquerda, no caso o número 5, você vai multiplicar ele pelo 0, pelo 4 e depois pelo 7, da direita para a esquerda. Depois, você vai fazer as mesmas multiplicações, só que com o 4, o 4 vezes o 0, o 4 e o 7. E por fim, você vai somar os resultados que você vai ter aqui, da multiplicação com o 5 e da multiplicação com o 4 e aí você vai ter sua resposta final. Vamos ver como funciona passo a passo. Primeiro, nós temos aqui, o 5 vezes o 0, o resultado vai ser 0. O resultado dessa multiplicação fica logo abaixo do número 5. Na primeira multiplicação do 5, a resposta fica abaixo dele. A mesma coisa vai acontecer com o 4, onde sua primeira multiplicação, o resultado ficará abaixo do 4. 5 vai multiplicar por 4. Pela tabuada do 5, 5 vezes 4 é 20. O 20 é um número que tem dois algarismos, o 2 e o 0. O algarismo mais à direita, que é o 0, ele vai ficar aqui abaixo. Já o 2, ele vai para a próxima coluna e vai aguardar o resultado da próxima multiplicação para ser somado com ele. 5 vezes 7 é igual a 35. 35. Aí você vai somar nesse 35 o 2. 35 mais 2 vai dar 37. Desce 7 e o 3 aqui na próxima coluna. 4 multiplicado por 0, o resultado vai ficar abaixo do número 4. Vou colocar com uma cor diferente aqui. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 4 vai dar 16. O 6 fica aqui embaixo e o 1 vai para a próxima coluna, esperando o resultado da próxima coluna. Esperando o resultado da próxima coluna para ele ser somado também a esse resultado. Vai ser 4 vezes 7 que dá 28. Esse 1 você pode já somar com 28 e colocar aqui 29. Desce 9 aqui e o 2 na próxima coluna. Depois você vai somar todos esses resultados. Vamos aqui somar os valores que a gente tem entre 0 mais ninguém é 0, 0 mais 0 é 0, 7 mais 6 vai ser 13. Desce 3 e sobe 1. Temos aqui 1 mais 9 é 10, mais 3 dá novamente 13 e aqui 2 mais 1 dá 3. Então o resultado que a gente vai ter de 740 multiplicado por 45 vai ser de 33.300. Então uma continha de multiplicação que teve aí um resultado até grande. Vamos agora dar uma olhada em uma outra conta para que você possa praticar um pouco mais a multiplicação. Nessa próxima continha é uma conta até mais tranquila. 856 multiplicado por 3. Eu queria que você pausasse essa videoaula e resolvesse essa conta e depois colocasse aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. Isso vai ficar como sendo uma tarefa de casa para você resolver, beleza? E na nossa próxima aula aqui de multiplicação do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Vou te aguardar, hein? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo e é claro, de ativar o sininho de notificações para que você possa ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E aí você vai ficar sabendo que chegou um vídeo novo de multiplicação e você sabe que é a resolução da sua tarefa. Corre para cá para assistir a nossa próxima aula de multiplicação, beleza? Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!